Eles estão presentes aí em quase todas as fases das nossas vidas, né? Hoje nós vamos falar especialmente de uma profissão que merece o reconhecimento de todos, pelo zelo e dedicação aos alunos. São os professores, né gente, que mais do que nunca se reinventaram nessa pandemia. Você vai ver agora uma iniciativa de uma professora que durante todo esse tempo de isolamento motivou e incentivou os alunos a continuarem firmes nos estudos. A reportagem é de Hernando Nunes e Maíra Guedes. Eles transmitem conhecimento e muitas vezes caráter. São responsáveis pela formação de vários profissionais. Sustentam a educação de um povo. Os professores estão presentes em praticamente todas as fases de nossas vidas. E hoje a gente vai contar a história da tia Carol, que tem 34 anos e que há quase 10 dedica boa parte do seu tempo a essa linda missão de ensinar. Ela, como muitos outros professores, teve de se readaptar e transformou esse quarto aqui de oito metros quadrados, um dos quartos da casa dela, em uma sala de aula para ensinar os alunos que estão em processo de alfabetização. Tem entre sete e oito anos. E foi justamente toda essa ambientação que fez com que muitos deles não abandonassem a escola. Mudou a nossa maneira de ensinar, né? Porque a gente estava acostumado na nossa rotina de sala de aula. Quando você olha para a criança, você sabe se ela entendeu ou não. E como fazer isso de casa? Porque, às vezes, na escola, por mais que eles digam, entendi, tia, às vezes eles não entenderam. E só no olhar a gente consegue identificar. Então, assim, distante foi muito difícil. Tia Carol conseguiu manter 20 crianças de uma escola rural em Planaltina ligadinhas nas aulas online. No início, acreditem, eram apenas seis alunos no ensino remoto. Tá curioso para saber como isso foi possível? Eu conto agora. E já adianto que tem tudo a ver com esses livrinhos de história. A gente vai tentando usar da criatividade, de incentivos, porque a criança, ela gosta de ser incentivada. Ela gosta que a gente coloque coisas para elas irem buscando mais. Então, mesmo que seja um carimbo, mesmo que seja um parabéns, eles gostam que a gente perceba que eles estão ali. Tia Carol desenvolveu um projeto de incentivo à alfabetização e, toda semana, envia aos alunos textos de leitura. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o sapo soltando vento. Palavras com BR. Brasil. Dobradiça. Quebra. Braço. Bruto. Cobra. Dobradura. Broca. Caleb e Ingrid aprenderam direitinho. É isso que as crianças fazem toda semana. Elas leem os textos, gravam vídeos e enviam para a professora. Uma ideia que foi aprovada pelos pais. Eu acho uma iniciativa muito boa. Que tem incentivado muito a minha filha a ler. Ela tem mandado, assim, cada dia na semana, uma leitura diferente, um texto. Tem mandado trava-línguas, assim, desafiando os alunos dela a ler. Assim, empolgando eles a ler. E a minha filha tem participado de cada leitura. Para incentivar ainda mais essa garotada a um quadro de desempenho. Carimbos e estrelinhas mostram o desenvolvimento de cada um. Obrigado por tudo. Pelo projeto da leitura que está cada dia mais ajudando o Davi. Não tenho palavras para te agradecer por tudo. A escola sempre apoiando, sempre ligando. Pensa que acabou? Nada disso. A recompensa chega em casa. Um motoboy contratado pela tia Carol entrega um kit para a Ládio Especial com certificado e gibis para todos que participam do projeto. Foi ela quem começou o projeto e quem está fazendo esse projeto caminhar. E, assim, fez com que reduzisse um pouco desse distanciamento, né? Trazendo mais a responsabilidade dos alunos, das famílias. E muito bacana essa questão de, por exemplo, ela contratar um motoboy, né? Para entregar as premiações para os alunos. Então, cada vez incentiva mais os alunos a participarem, a se interessarem pelo pedagógico. Pelo menos até o ano que vem, as aulas serão de casa mesmo. Mas tia Carol não fica quieta e tenta amenizar a saudade, ajudando um pulinho na escola de vez em quando. Pega o carro, passa no meio da poeira e vai embora. Claro que a gente não ia terminar a reportagem sem uma surpresa. Algumas fofurinhas dessa professora tão dedicada decidiram deixar recadinhos. Feliz dia dos professores, tia Carol. Te amo muito. Beijo. Eu quero dizer para você que feliz dia dos professores. Eu também quero dizer para você que eu estou morrendo de saudade de você. Um abraço bem apertado. Um beijo. Às vezes eu me deparo de manhã com cada mensagem deles, que às vezes eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque eles gostam muito. Então eles mandam todos os dias um bom dia, tia. Está tudo bem? A senhora acordou bem hoje? Ou então manda a atividade. Olha, eu fiz tudo. É uma troca todos os dias. Tanto com a criança quanto com a família. Tia Carol, tia Carol, parabéns. Parabéns para você, tia Carol. Parabéns a todos os educadores, professores da nossa capital federal, do nosso país. Olha, dia do professor. Vocês merecem, merecem muito. Merecem demais. Sem educação, esse país não vai para frente nunca. Com certeza, vocês merecem, merecem mesmo de especial o dia dos professores. E olha a criançada. A criançada, quando manda aquele recadinho deste, a Carol, e exemplos como esse, olha, ela pega estrada de chão. Rapaz, eu já fui nessa escola aí, viu? Já fui nessa escola. Não é muito fácil chegar, não. Mas é uma escola muito arrumadinha, muito bonitinha. E com certeza são vários professores que às vezes mudam a vida toda para poder levar mais educação para a garotada, para os mais jovens, para os mais velhos. Parabéns, vocês merecem demais. Ia passar em branco, com certeza, aqui no nosso Balanço Geral.